De Chacaré-Paguá para o mundo Oh, mentindo! Fala o mesmo! Brilha a união! Tá no clima! Tá bonito! Pode abranger a minha união E aí? Chacaré-Paguá é emoção É emoção! Morada da alegria, talento e fantasia Somos todos iguais Nesse mundo de ilusão Pode abranger a minha união Onde abranger a minha união Chacaré-Paguá é emoção É emoção! Morada da alegria, talento e fantasia Somos todos iguais Nesse mundo de ilusão Senhoras e senhores, boa noite O show vai começar A guimbalta é iluminada Por velas estremas e a luz do ar O teatro O teatro O teatro O santo é a canção Nossa alegria vai tocar Seu coração Vem carcaz! Vem carcaz! Pelos momentos que ficaram para trás Lembranças Muitas lembranças Calma! Não se desfaz De um tempo em que a vida Era feita de sonhar Jorri e brinquei cantar Mas vejam Brilham os olhos do artista Somos palhaços travestis Floristas e orquestras Venentes a dançar Juntos deste sonho tem que ser Valha, vejam! Vejam! Brilham os olhos do artista Somos palhaços travestis Floristas e orquestras Venentes a dançar Juntos deste sonho tem que ser O drama O drama comete a um gesto olhar O arco da vida Pra representar Somos a imagem na tela De um filme na novela Que o vento não rebolou Queremos sim! Queremos sim! Arreios, creios, picadeiros Nos faltos Com muito amor comprasenar A vida, a vida A vida Evapora de confiança Fazendo o sonho a esperança Pra outra vez recomeçar Pode avaliar A minha união Chega em volta A emoção Morada da alegria Além de fantasia Somos todos iguais Nesse mundo de ilusão Pode avaliar A minha união Chacaré, pagoa, emoção Morada da alegria Além de fantasia Somos todos iguais Nesse mundo de ilusão Senhoras e senhores O show, o show O show vai começar O show vai começar A minha união A minha união É o show Não é o show Não é o show Não é o show Mas é o show Vamos voar No dia O show, o show Hoje o som é a canção Nossa alegria Vai tocar seu coração Vem cantar Vem cantar Pelos momentos que ficaram para trás Vem cantar Pelos momentos que ficaram para trás Minha alma não se desfaz Eu lembrei que a vida Era feita de sonhar Sobre viver e perguntar Mas vejam Vejam Brilha os olhos Do artista Somos palhaços Trapecistas Morristas e orquestras Perpetes a dançar Juntos deste sonho Despertar Vejam Brilha os olhos Do artista Somos palhaços Trapecistas Morristas e orquestras Perpetes a dançar Juntos deste sonho Despertar O drama O drama Comédia O gesto O arco da vida Pra representar Graças a Deus Somos a imagem da tela De um filme ao novela Que o vento não levou Teremos fim A rei estranha esplicadeira Com o futuro da união Com o amor contra a cena A vida Leva a boca de confiança Fazendo o sonho a esperança A outra vez A outra vez Revolução Forte a ronde A minha união Chacarepa com a emoção Morada da alegria A lembra e fantasia Somos todos iguais Nesse mundo de ilusão Forte a ronde A minha união E chacarepa com a emoção Fora da alegria A lembra e fantasia Somos todos iguais Nesse mundo de ilusão Senhoras e senhores Boa noite